Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, que Deus abençoe vocês, que Deus esteja tudo bem, que o Espírito Santo seja a luz de cada um de nós, que a gente possa se encontrar cada dia. Hoje eu vou mandar um beijo para Carminha Souza, Terezinha Lucas, Rosivan Rodrigues, Genesi Caldeira, Geralda Lúcia, Dilmaia Ribeiro, Maria Rosineide Santos, Angelina Maria, Ana Gonçalves, Bianca Leanda, Madalena, Marilene Alves, Rosênia Rosa, Ana Sapeli, Ana Adélia, Ana Machado, Ana Messias, e de todas vocês, que Deus, que todos os meus inscritos, que cada dia que se passa, vocês estão contribuindo para que eu esteja aqui. Então hoje, gente, eu vou mostrar para vocês essa mandala. Essa é uma mandala simples de fazer, vocês vão vendo o passo a passo, vou fazer o pequenininho para que vocês façam aqui. Então, eu estou aqui, eu risquei os três círculos, porque aqui eu vou, nessa partezinha aqui do meio, eu botei duas rodelinhas de papelão para que ela fique com o relívozinho mais alto. Então, vamos trançar primeiro essa partezinha, para que ela fique bem diferente. Então, vamos ver. Sempre trançando, procurando, vocês procurarem as cores que vocês quiserem. Essa daqui eu gostei dessa cor, mas vocês têm livre arbítrio para encontrar as cores que vocês gostam, né? Então, eu vou fazer uma aqui, para que vocês vejam como foi que eu armei. Como sempre trançando, o trançado vocês já conhecem, uma palhinha por cima, outra por baixo. Certo? Certo? Para que vocês vão sempre puxando, para que as fitas fiquem bem seladazinha, bem arrumada. Cortar esse fio aqui que fica... Fico colando aqui, para que vocês não tenham erro. Aqui, vamos sempre colando, botando as fibras bem juntinhas. Aqui vocês vão sempre dando uma puxadinha para que ela fique boa. Vocês vão colar essa rodinha nessa outra. Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz com vocês estarem aprendendo e me avisando que estão gostando, que estão aprendendo, que estão vendendo. Então, é muito gratificante para mim saber que eu estou ensinando e vocês estão conseguindo. Então, a gente vai sempre... Vou sempre procurar mostrando mais alguma coisa para vocês. Aqui. Aqui. E quando está a espalhando a minha lásada, que se faz isso? Aqui na mesinha, ela já vai ficando bem desengilhada. Eu já amassarei na tesoura, assim ó. Cada um tem sua criatividade, então a gente vai sempre mostrando a criatividade da gente mesmo. Eu vou mandar um abraço para Eliette Jorge, o pessoal da Associação de Piancó. Vou dar um abraço para Eliette Jorge. Estou fazendo esse, gente, assim para vocês verem que ele não é difícil de fazer. Essa mandala, ela é meio simples. Agora, assim, ela dá um trabalhinho. Porque tudo quanto é menor, entra a trabalho. Então, botar no seu gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos. Porque o canal só tem força se ele tiver visualizações e pessoal gostar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. marcada, a gente vai pregar ele, mas só depois que a gente botar a outra cor, é que a gente vai pregar. Sempre que vocês for, a palha, vocês vão sempre puxando assim, para ficar bem, isso aí é em caixinha, em tudo que vocês forem fazer, vocês tem que puxar bem a palha para que elas fiquem bem seladinhas e sempre arrumadas. Não deixa ela ficar fazendo, aí aqui a gente vai colar, aqui ó, que ele vai ficar com o relevozinho mais alto. E aqui eu colo assim, agora a gente vai colocar as cores aqui. Deixa eu pegar aqui, vou fazer outra cor, vou botar o verde como está, vou botar o verde no meio agora, o laranja ou o amarelo. Pronto, aqui a gente vai fazer aquilo, onde está a risca, a gente vai cortando e colando. Não tem o que fazer, vocês estão vendo que não tem o que fazer, só vai colando os pedacinhos aqui. Vamos colando, vamos que vamos, vamos brincar de colorir. Oi pessoal, a gente já coloquei essa parte verde, eu estou botando qualquer palha que eu tenho, certo? Só para mostrar a vocês como é que faz. Então, aí vocês vão fazer seguida, essa parte aqui vocês podem botar outro papelão para ficar meio durinho, certo? Como eu fiz com esse, e esse daqui vocês vão revestir tudinho assim, com a fibra, certo? Depois de colocar outro papelão, tá? A gente vai preenchendo todos os espaços que estão abertos. Nós vamos fazer isso, depois a gente vai ter que, o que eu fiz é o contrário. O outro está com o laranja no centro, eu vou ter esse ao contrário. E não tem problema. A saúde dos fatores não altera o produto, não é isso? Que Deus abençoe vocês, que vamos fazendo, vamos trabalhando juntas. Sexto, vamos pedir a força ao Criador para que a gente consiga ultrapassar essa pandemia que a gente um dia pode se encontrar, quem sabe, né? Essa parte de cima é só preenchendo assim. O Cisco risca três vezes. Vou deixar essa com essa listinha, tá bonito. A gente vai criando, vai, pode trançar também essas partezinhas aqui, pode botar uma cordinha, vai ficando bonito. Isso aqui é só uma demonstração, gente. Eu só estou demonstrando a vocês como é que a gente pode fazer uma mangala diferente, né? Vocês veem que essa partezinha aqui, olha como ficou bonito o centro também, né? Ela deu uma unidinha com essa listinha aqui, vou colar aqui. E aí ela ficou mais diferente do que a outra que eu fiz. A gente vai botando com essas partezinhas, olha como ficam. E aí Pra não ficar esse pedacinho faltando essa partezinha. Pronto. Pronto, ela já tá preenchida. Agora nós vamos... Nós vamos colocar o acabamento. Eu vou colocar o acabamento só em cima, porque vocês sabem que atrás vocês preenchem logo, antes de revestir, certo? Vocês vão preencher aqui todinha com a fibra, assim ó. Aqui tá preenchido, então agora elas acabam dentro. Lembrando que tem que revestir aqui. Vou mostrar só a vocês como é que faz. Aqui no centro, se vocês quiserem, bota uma florzinha. Tô sendo alergia, gente. Tô sendo alergia, gente. Porque eu tô com a... A dente fica coçada. É o tipo da palha. Tchau. 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 O que é isso? O artesanato, gente, é uma coisa muito boa na nossa vida, principalmente das mulheres, né? Aqui não está muito arredondado, eu não vou deixar arredondar aqui. Agora você vai botar aqui. Acabando com a traça, lembrando que tem que preencher aqui, só está no papelão, só estou mostrando a vocês como é que se faz essa mandala, mas sabendo que ela tem que já estar pronta, toda revestida nas costas, aqui, ela tem que estar toda assim com o papelão, certo? E aí eu vou deixar o papelão. 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 Aqui vocês podem fazer uma florzinha assim, ó, você pode rolar assim e corta para te mostrar aqui. Você pode fazer uma rodinha assim. Aí vocês fazem isso, ó. Aqui vai botando de pétala em pétala assim, tá vendo? Para que vocês façam a florzinha, tipo essa aqui, ó. Pois é, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Compartilhem com seus amigos para que o canal da gente possa crescer, né? Tem muita coisa ainda e eu sempre vou procurando fazer mais para que vocês aprendam, certo? Vou botar assim só três para ficar. Aqui. A outra aqui. Só para dar um jeitinho aqui para ficar uma florzinha, metade de uma flor. Só, vocês estão vendo aqui, só é. E aqui, deixa eu botar aqui. Pronto, gente. É só um jeitinho de uma flor. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a todos. e que Deus lhe dê uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de horse. Um beijo no coração de autonoma de ajoz e então. Um beijo no coração de almoço. Tem dois modelos que euелю.